Meu amigo, por favor, chega pra cá Eu preciso te falar o que está acontecendo Já faz três dias que não consigo dormir Só vagão por aí, dia e noite bebendo É que a mulher, eu tanto queria ver Pra nos braços de outro alguém Como dói essa negota Eu já tentei esquecer, mas não consigo Então diga, meu amigo, o que é que eu faço agora? Amigo, escute o que eu vou te contar Ficar bebendo, sei que não vai resolver Mas eu entendo a sua situação Essa bandida não merece seu perdão Eu já sofri um caso bem parecido Só quem sofreu vai entender como é Queria um remédio pra curar essa paixão Essa filha com limão e uma moda do Zezé É o amor que me deixou assim Perdendo e chorando Largado por aí É o amor Que me deixa assim